Quando o sol vai desmaiando do horizonte A sombra da noite já vem correndo A face da terra O teu negro véu vem ocultando O rosto mais chato do infeliz que era Dentro da noite fria e penebrosa Como um fantasma me escondo a luz Eu fiz o contrário do que fez Jesus Eu joguei no chão a minha santa cruz É a minha esposa que o mundo conduz Sem ter ninguém pra me querer Dentro da noite Ando sozinho e vá um morcego Afagar nas trevas Sempre esperando que meus dias cheguem Sem deixar destígio a morte me leva Termino a noite e me tranco no quarto Sofreu em silêncio a minha agonia Eu mandei embora quem não devia Por isso eu troquei a noite pelo dia Para ocultar a minha covardia